Fala pessoal, muito boa noite, hoje dia 18 de agosto de 2019, começa mais um estudo de domingo, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Semana passada nós tivemos uma semana difícil, quase 4% e meio de queda, uma semana que até na terça-feira parecia que ia ser ajeitada, muita coisa bonita indo se embora, mas quarta-feira, primeiro briga entre China e Estados Unidos e depois um dado que veio na China, muito abaixo do esperado, trouxe o mercado para baixo e o mais engraçado é que aqueles ativos que eu falava para vocês, tem ativos que estão se comportando muito bem mesmo com processo de queda no mercado, esses ativos sofreram bastante, por estarmos apostando nesses ativos nas últimas semanas, acabou que as nossas operações foram tanto quanto impactadas, não como o mercado, mas também foram impactadas, os ativos, dois ativos que a gente deu entrada na semana passada, deram stop na própria semana passada, mais dois ativos na semana anterior também, a gente continua ainda positivo em relação a essa última perna, mas não tão quanto a gente estava, então a gente tinha tido do teto do mercado até semana passada, o mercado corrigindo a gente com capital maior, com as indicações com mais de 70%, 75% dando certo, essa média caiu, ainda estamos positivos, mas não tanto, o que de certa forma ainda é muito bom, porque a gente tem no último mês o mercado corrigindo, então se a gente consegue ganhar, mesmo que seja pouco, com o mercado corrigindo, a gente espera que na hora que o mercado tiver tendência, a gente consiga fazer também novo topo do capital, tá bom? Bom, e essa semana a gente tem, por conta da queda de semana passada, ainda poucos ativos para a gente ficar de olho, porque eu falo sempre para vocês, para que a gente pense em compra, a gente precisa de três tempos gráficos olhando para o mesmo lado, na maioria das estratégias, e o tempo gráfico muito importante é exatamente o gráfico de 60 minutos, e para a grande maioria dos papéis, esse gráfico de 60 minutos vai demorar pelo menos dois pregões para se ajeitar, eu te diria que se não tiver nenhuma tweetada, nada de briga aqui e lá, ninguém falando besteira, as coisas se resolvem a semana que vem, na quarta-feira, quando a gente tem a ata da reunião do FONC, onde ele vai passar lá, pelo menos a ideia para as próximas reuniões, se haverá nos Estados Unidos um maior, um menor corte de juros, ou se a perspectiva é de que não tenha corte de juros, eu acho que isso é o que vai fazer o mercado andar, e portanto, eu acho que se tivermos muitas oportunidades no mercado, vai ser a partir dali, tá? A partir de quarta-feira. Então, eu vou ser, mais uma vez, assim como na semana passada, econômico nas indicações, e espero que, caso essas indicações que estão aí deem entrada, né, a gente consiga um bom resultado. E, me acompanha, você que me acompanha lá no Bom Dia Mercado, né, fica bem atento que a partir de quarta-feira, provavelmente, a gente vai conseguir falar de mais ativos. Fechado? Então, vamos lá! Começando aqui, perfeito, né? Então, olha, o que eu estava falando do Ibovespa, exatamente essa correção que a gente teve aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco candles, né? A sexta-feira até foi positiva, mas se a gente levar em conta o que aconteceu com o mercado lá fora, o mercado subiu com muito mais força do que aqui, ou seja, faltou força para a gente fazer um movimento mais forte, um movimento mais bonito. E a gente espera que isso mude a partir de amanhã, tá bom? A gente ainda não tem nenhum indicador, mercado, estou fazendo o Estúdio Domingo um pouco mais cedo, eu não tenho ideia de como é que está o futuro americano nem nada, então fica só o nosso desejo de que seja um ponto bem positivo, ou um dia a partir de amanhã bem positivo, tá? O que eu comentei, eu vou pegar até uma que corrigiu bastante nos últimos dias, né, que é BID 4, que caiu aí cerca de 20%, né, tinha deixado, para quem assiste o Boninho Mercado, vai até rir, né, um candle bem feio na sexta-feira, de manhã eu chamei esse candle aqui de torrada, né, e depois disso veio caindo com bastante força. Mas indo para o gráfico de 60 minutos, né, o que tem BID 4, é o que tem a grande maioria dos papéis, é exatamente uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos, né, o 60 minutos corrigiu demais. Então, para que a gente fique com vontade, tá, de pensar novamente em operações, a gente precisa do que a gente chama de pivô de alta, ou seja, uma subida, uma correção, deixando um fundo maior do que o fundo anterior, e aí quando romper o topo, a gente pensa numa compra neste rompimento, tá? Isso provavelmente vai demorar de dois a três dias para acontecer, ou seja, é interessante esperar a ata do FONC na quarta-feira, às três horas da tarde, para a gente começar de novo a pensar em compra na maioria dos ativos, tá bom? Porém, pessoal, tem alguns que estão ainda interessantes para a entrada, tá? E eu já tinha estudado esses ativos na sexta-feira, e nós tivemos esse final de semana o Estratégia Timing, que é o curso que eu faço presencial aqui em São Paulo, a gente deu uma dissecada, olhamos vários ativos e chegamos à conclusão que esses cinco aí estavam bem interessantes. Então, com a ajuda dos meus alunos e ajuda também do, vou falar aqui, vamos lá, Flávio Pascual, pô, ele me mandou um e-mail super legal. Flávio, cara, se quiser, me manda esse e-mail todo final de semana, tá? Aliás, a gente está criando uma rede colaborativa que você vai poder dar suas sugestões por lá, tá? Ele me mandou um e-mail super longo falando, cara, olha, tem tal ativo, tal ativo, isso parece com as suas estratégias, essa aqui não parece muito, essa aqui o risco está grande, mas me ajudou também na tomada de decisão, então, Flávio, mais uma vez aí, pode mandar todo final de semana que isso ajuda, tá? Então, com isso, eu consegui escolher esses cinco ativos. Mas, deixa eu voltar ao curso Estratégia Timing, só para dar um recado para quem esteve lá, né? A sala estava cheia, o que é sempre muito legal, né? Uma turma completamente, assim, heterogênea, o que é bom, né? Gente nova, gente velha, muita mulher, né? O que não é tão comum, tá certo? Gente de tudo quanto é tipo. E foi muito bom o andamento do curso, gostei realmente. Espero que vocês tenham gostado também, deixo a todos um abraço, tá? E, deixa eu colocar aqui no F9, dá uma olhada aqui, tá? O próximo, tá, pessoal, é lá em Salvador, dia 31 de agosto, 1º de setembro. Lá está bem cheio, são, se não me engano, 50 vagas e a gente já tem uns 40 pessoas já confirmadas, então tem pouca vaga. Se você tivesse fim de participar, corre lá, que vaga está acabando. Diferente de Goiânia, Goiânia ainda tem bastante vaga, vai ser 14 e 15 de setembro, João Pessoa também está cheio, por incrível que pareça, quer dizer, as duas datas no Nordeste estão bem concorridas, mas ainda tem vaga 28 e 29 de setembro e depois Belo Horizonte, 19 e 20 de outubro, tá? Depois tem mais São Paulo, Rio de Janeiro, mais alguns cursos pra frente, mas esses são os próximos, então, pra quem quiser, tá aí. Na primeiro link da descrição do vídeo, né, então tá aqui, ó, descrição tem lá, é exatamente o link que te dá acesso a essa página que eu mostrei. Dá uma olhada em todo o conteúdo e se gostar, vai ser um prazer ministrar esse curso pra você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ativo que eu selecionei é Equatorial. Pra quem já fez meus cursos, né, a gente sempre fala de algumas estratégias onde nós temos fluxograma, aqui, né, a gente utilizou exatamente a estratégia de correção nas médias móveis, não é tão intuitiva, porque na quinta-feira a gente já podia ter comprado esse ativo no rompimento desse topo, mas ele voltou, então agora a gente tem uma oportunidade novamente aqui no rompimento de 28,43 com stop abaixo de 23, ou, perdoe, 93,28, saída parcial em 103,58 e saída de gerenciamento de risco 3x1, 113,88, tá? Depois, também, uma operação de correção nas médias móveis, pra quem fez os cursos usar esse fluxograma pra tentar enxergar o que a gente tá falando, e TSA4, que eu nem gosto muito, mas meus alunos adoram, não sei porque todo mundo ama TSA4, tá? Então, beleza, né, como a voz do povo é a voz de Deus e o gráfico tá bonito, rompimento de 12,82, tem condição de compra com stop abaixo de 12,25, parcial 13,39, saída de gerenciamento de risco 3x1, 14,52, tá? Essa aqui, pessoal, GNDi3, já tem um qual meu em aberto com ela, tá? A gente comprou ela provavelmente nessa região aqui, tá? Mas eu gosto ativo, continuo gostando, então vou indicar novamente. Quem já tá, ótimo, dá até pra reforçar a operação no rompimento. Quem não tá, vai ter oportunidade. Pra quem já fez os cursos aqui, usaria o fluxograma de rompimento de resistência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? É engraçado que, às vezes, os caras falam pra mim assim, André, mas você fica falando de rompimento, mas rompimento dá errado 80% do tempo, não sei quem disse, né? É, dá mesmo, né? Quando você fica atento com o rompimento que acontece quando o preço tá em consolidação, dá errado mesmo, tá? Então, deixa esses caras aí, que ficam falando sobre isso, tradar essa região aqui, tá certo? A gente só pega rompimento de tendência, né? Como a gente pegou aqui com ela, como tem a possibilidade de novo. Aí você vai ver que o 80% de acerto e 20% de erro se inverte, tá? Ou a gente espera, pelo menos, que se inverta durante muito tempo. Então, GNDi3 que pode romper no mercado em tendência, a gente quer comprar no rompimento de 48,19, com stop abaixo de 45,39, parcial em 50,99, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 56 e 59, tá certo? Depois, NEO 3. André, eu sei que você já pegou o rompimento desse negócio aqui embaixo. Perfeito. A gente já falou sobre isso no passado, mas agora passou um tempão. Se você está nela ainda, porque não chegou no teu alvo, porque você não quer sair, não tem problema não. Então, faz o seguinte, entra e aumenta a sua operação no rompimento de 22 reais. Por quê? Porque aqui, cara, você vai estar adubando e aumentando, fazendo preço médio em algo que está dando certo, que é alguma coisa inteligência, e não fazendo aquele preço médio em algo que está dando errado, tá? Então, para cima de 22, se você já está, dá para complementar o capital, principalmente porque você já fez parcial, e se não está, dá para entrar, stop abaixo de 20,36, parcial em 23,63 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1, 26 reais e 91 centavos. E para finalizar, rente 3, vai ser uma operação de rompimento de topo, no rompimento aqui de 45,90, stop abaixo de 42,55, parcial em 49,25 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1, 55 e 94, tá? E as blue chips estão todas fora do plumo. Eu não vou nem perder tempo aqui, até porque eu estou cansado, a gente teve o curso sábado e domingo para falar delas, mas prometo que amanhã, no Bom Dia Mercado, falo a partir das 9 da manhã sobre essas blue chips, mais ativos, os ativos que vocês vão pedir amanhã para mim também, e fica atento a partir de quarta-feira, porque novas oportunidades podem surgir e a gente sempre, vídeos às 9 da manhã, ao vivo, vai estar falando dessas oportunidades para vocês, fechado? Muito obrigado a você por assistir meu vídeo, por curtir, dar like, se associar ao canal, clicar no sininho lá para receber notificações, deixo a todos aí um belíssimo final de domingo, excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau!